E gente, hoje eu vou falar sobre a série nova que eu vi, que até me surpreendi. Eu fiz um review, uma coisa assim da série Se Eu Fechar Os Olhos Agora e até que fez sucesso no meu canal. Então, fiquei bem feliz e chocada ao mesmo tempo. Resolvi falar da série que eu tô vendo, Assédio, que dá toda sexta-feira, depois do Globo Repórter. E aproveitar que ela ainda tá dando, né, porque é do Se Eu Fechar Os Olhos. Eu tive que fazer só depois. Desculpa, eu moro de moto. E essa série é estrelada pelo Antônio Calone, a Paola Oliveira, a Vera Fischer, a Adriane Esteves. Um ótimo elenco, um Felipe Camargo, vários, vários atores bons. E se trata a trama num assunto bem difícil e polêmico. Que são mães que querem fazer inseminação e ter filhos e não conseguem, né, e tal. Todo esse prisma que se abre e o médico se aproveita, que é o Antônio, se aproveita pra abusar, pra estuprar essas mães enquanto estão sedadas. Até que umas se dão conta porque acordam sangrando e coisa assim e começam a... E daí vão numa repórter e começam as denúncias pra ele, mas até então demora bastante, né, porque ele é muito famoso, é um médico que dá a vida e coisas assim. Então, é uma série, assim, completamente dramática porque te mostra a tensão que a mulher tá sentindo depois de ser estuprada, depois de ser abusada ali. Tu sente a tensão porque eles usam câmeras e luzes e sombras que te dão um jogo de imagem, assim, que tu sente aquilo ali. Que eu acho muito fantástico esse mundo cinematográfico por causa disso, assim, porque tu tem ali uma câmera, mas tu usando a luz adequada, a sombra, o prisma, o ângulo, tudo, 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 tudo. Aquilo ali muda e te traz um outro lado da coisa, assim, né? Se tu quer fazer um filme de terror, tu usa tão. Então, se tu quer fazer um filme de suspense, tu usa, assim, é fantástico, né? É fantástico, eu só queria abrir esse parênteses que eu gosto muito e eu acho, assim, muito legal eles fazerem, eles, né, fazerem uma série assim. Porque é uma coisa necessária, é uma coisa, assim, que tanto como teve o caso agora do João de Deus, né, de um tempo pra cá, que denunciaram e tal, ele foi preso. Coisas desse tipo, todas têm que ser denunciadas e é muito bom, como eu assisto a série do Law and Order SVU, que tem vítimas, assim, a gente vê o lado dessas vítimas. Porque aqui no Brasil, eu acho, não sei, eu não tenho a impressão, assim, já na impressão que não falam tanto sobre isso e não tem tanto no jornal e acontece, sim, todos os dias. Estupros e abusos, não sei se é porque não é denunciado ou se a mídia não quer mostrar, mas eu não acredito tanto, assim, que nos Estados Unidos seja muito pior do que aqui. Porque aqui não é país de primeiro mundo, né? Então, essa série conta isso, assim, a dor das mães que querem ter filhos e acontece de serem abusadas, estupradas. Então, se tu quer ver uma coisa dramática em plena sexta de noite, assistam a sede na Globo e aproveita que é de graça, né? É só botar na Globo, não tem canal pago, nem Netflix, nem nada, nem internet. Então, pra mim, assistir tem que ter internet, né? Mas, então, espero que vocês assistam. E eu quero dar os parabéns pra Globo porque, dos tempos pra cá, ela tem feito várias séries maravilhosas, assim, impecáveis, que normalmente tem um viés político, às vezes, mas também são séries muito boas pra se assistir, assim. Às vezes, umas muito longas, mas a maioria num curto espaço de tempo, que nem do Se Eu Fechar Os Olhos Agora, que eu achei, assim, muito legal com essa série, com uma pegada mais antiga e com luzes mais, assim, sombrias pra dar a ideia de suspense. Eu acho que a Globo tá acertando bastante nisso. E, então, fiquem com essa série aí. Até mais! Tchau!